E quero continuar aquilo que estávamos a falar a semana passada acerca de igreja. Igreja continua-me a entusiasmar. Igreja continua a encher o meu coração de paixão. E não igreja pelos números, mas pelo propósito de Deus, como lugar de manifestação de Deus, como lugar de crescimento, como lugar de amor divino, mas que também se expressa através do amor humano, eu continuo a acreditar na igreja, não um lugar de perfeição carnal, mas um lugar de perfeição espiritual em Cristo Jesus. Um lugar onde nós entendemos e percebemos o coração de Deus. Ok? E a semana passada falámos que a igreja na verdade é o resultado do sacrifício de Jesus. Quando nós tomamos a ceia, pão e o vinho, entre muitas outras lições que podemos tirar dali, são símbolos de sacrifício. Nada se constrói, nada surge sem sacrifício. Nós entendemos isso como pais, como empregadores, como patrões, como na construção de um casamento, de uma família, tudo implica e exige sacrifício. E para que a igreja fosse igreja. E a igreja é muito mais do que simplesmente este pequeno quintal aqui. Igreja universal em todo o mundo. Composta por todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Uma igreja que ultrapassa muito o nosso entendimento. Porque só Jesus conhece os corações. Mas isso foi fruto de um sacrifício. Jesus entregou-se de corpo e alma. E continua a dar-se a si mesmo. Porque ele prometeu edificar a sua igreja. E sem sacrifício, não há crescimento. Não há edificação. Sacrifício levam-nos à disciplina. E disciplina é o fruto de ser discípulo. Então, tudo na vida tem por trás. Tudo aquilo que se quer construir tem sacrifício. Até para dar à luz. Há sacrifício. Sacrifício é alguma coisa que está presente. A única diferença desse sacrifício em relação a outros é que é um sacrifício voluntário. É um sacrifício que vem do coração. É um sacrifício que vem do coração. Jesus não se sacrificou porque não conseguiu fugir àqueles que o sacrificaram. Mas ele disse, eu mesmo dou. A mim ninguém me tira nada. De mim ninguém me exige nada. Sou eu que quero. Sou eu que me entrego. Em sacrifício vivo. E a Igreja é fruto do sacrifício vivo de Jesus. E a Igreja permanece pelo sacrifício de Jesus e pelo sacrifício de todos aqueles que entendem o propósito e o mistério da Igreja. que entendem o propósito da Igreja esta relação amorosa entre nós e Deus. A relação amorosa entre nós e Deus. A casa de Deus. A propósito de Deus. A casa do pão de Deus. A casa do pão de Deus. E aqueles que entendem isso dão-se a si mesmos sacrificam-se não porque a religião impõe mas porque o seu coração dita essa vontade. Igreja é fruto de sacrifício. Relacionamentos são frutos de sacrifício. Ministério tem sacrifício. Por trás de tudo há um sacrifício. Mas demorou. E a semana passada nós falámos há cerca de quatro grupos que se distinguem hoje. que compõem aquilo que é a noção de Igreja hoje. Mas não vamos repetir isso. Hoje vamos ler algumas passagens. Vamos abrir em Filipenses capítulo 1. Versículo 18 a 26. Versículo 18 a 26. E nesta passagem nós nesta passagem encontramos que Jesus ao sacrificar-se com uma coragem que veio do amor a sua presença em nós encoraja-nos capacita-nos também a temos grandes corações para sacrificar. Filipenses 1 versículo 18 diz assim Mas o que importa contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira ou com fungimento ou até em verdade nisto me regozijo e me regozijarei ainda porque sei disto sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo seja pela vida seja pela morte. E Paulo está a falar do Cristo que está nele e que o capacita a sacrificar a sua vida para que a igreja seja edificada. O versículo 21 diz assim Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra não sei então o que é que devo escolher mas de ambos os lados eu estou em aperto. Eu tenho tanto desejo de partir e estar com Cristo porque isto ainda é muito melhor mas julgo muito mais necessário por amor de vós ficar na carne ficar presente e tendo esta confiança sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso proveito e gozo da fé. Para quê? Para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. E Paulo estava a dizer que ia visitar aquele povo que ele estava a escrever. Paulo estava na prisão como vocês sabem. e ele estava a escrever para a igreja em Filipos e ele estava a dizer aquilo que eu estou a passar aquilo que eu decidi fazer com a minha vida o meu sacrifício só é possível mas é da minha vontade mas só é possível porque a coragem que levou Jesus também a sacrificar a sua vida pela igreja é a mesma que está na minha vida e ele dizia para mim o viver é Cristo tanto faz estar vivo na carne como morto na carne vida é Cristo em mim vida? vida portanto ele estava a dizer mesmo que eu morresse para mim é lucro porque aquilo que me importa a mim mesmo é viver para Cristo portanto se viver na carne me der fruto na minha obra já isso é bom é fixe mas há aqui outra coisa que eu acho que é necessário nós vivemos numa terra no nosso país em geral em que ouvimos as pessoas quando estão diante de sacrifícios ou dificuldades as pessoas começam a desejar que Deus as leve quem me dera ir desta terra para fora quem me dera ir para o céu ou sair por causa de sair da situação em que estão mas Paulo está a dizer apesar de que eu tenho esse mesmo desejo meu desejo é estar com Cristo finalmente faça-faz marcar fé com Deus ter um bate-papo com Ele comer umas moelas espirituais um bacalhau espiritual uns papos de anjo comida espirituosa certo? oh eu quero eu anseio isso e qualquer cristão anseia estar com Cristo mas Ele dizia o seguinte mas eu julgo que é mais necessário que eu sacrifico a minha vida ainda aqui porquê? por amor da vós eu permanecer na carne eu acredito que Paulo passou por tantas coisas complicadas ele sacrificou-se tanto prisões não faz espalcamento pedrejamento eu acredito que em determinado momento Ele terá dito Deus não fale leva-me já não consigo cantar mais e Paulo está espetado numa masmorra mas Ele diz eu acho que é mais necessário por amor a vós permanecer na carne sacrificar a minha vida porque eu tenho esta confiança que sei que vou ficar e permanecer para vosso proveito e gozo da fé para quê? para que a vossa glória aumenta Paulo está a falar acerca de ter coragem para sacrificar a sua vida porque ele entende que o Cristo que nele habita lhe dá essa capacidade esse coração esse amor essa paixão pela edificação e pela construção da igreja depois no capítulo 2 versículo 1 Paulo fala-nos acerca da beleza que é sacrificarmos a nossa vida vamos ler a partir do versículo 1 eu gostava que vocês abrissem seja um telemóvel um iPad qualquer coisa é bom acompanhar é bom ler diz assim portanto se há algum conforto em Cristo e se há alguma consolação de amor se há alguma comunhão no Espírito se há alguns entranháveis afectos e compaixões completai o meu gozo para que sintais o mesmo tendo o mesmo amor o mesmo ânimo sentindo uma mesma coisa ele estava a falar para a edificação e construção da igreja versículo 3 nada façais por contenda ou por vanglória mas por humildade cada um considera o outro superior a si mesmo olha só isto já existe sacrifício não atende cada um para o que é seu ou propriamente seu mas cada qual também para o que é dos outros e aqui não estamos a falar de bens materiais é que alguns pegaram nisto para falar de bens materiais eu estou sempre do olho naquilo que o outro tem se traz uma camisola nova se usa Chanel 5 se vem de Mercedes para a igreja não é disto que a palavra de Deus está a falar estamos a falar em edificarmos a vida uns dos outros estamos a falar em reconhecer ministérios e dons na vida uns dos outros estamos a falar em sacrificar o nosso interesse pessoal para a edificação do outro amém de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus forma bela que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ficar igual a Deus ele agora estava a ver uma trovada mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens estamos a falar de sacrifício versículo 8 e achado e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até à morte e morte cruz por causa disto Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome este nome que nós hoje adoramos e usamos com autoridade para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai de sorte que meus amados assim como sempre obedecestes Paulo estava aqui não a falar de uma obediência imposta assim como assim como seguiste o meu exemplo de sacrifício quando eu estava presente não só na minha presença mas muito mais agora na minha ausência operai a vossa salvação com temor e tremor Paulo está a falar do que? nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus então pegamos nesse sacrifício visto também na vida de Paulo de forma tão bela e vamos deixar que a beleza desse sacrifício saia da nossa vida para os outros porque isso significa trabalharmos e desenvolvemos a nossa salvação versículo 13 porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade e parece que aqui Paulo está a dizer Deus chega ao pé de ti e obriga-te eu acho que aquilo que Paulo está a dizer é o seguinte Deus é aquele que opera tanto em ti tanto o querer sabe o que é que eu acredito que Paulo está a dizer é que Deus trabalha em nós o Deus que está em nós o Cristo que está em nós trabalha em nós até chegarmos ao patamar de que nós queremos o mesmo que Ele quer nós desejamos o mesmo que Cristo deseja então aí para mim faz sentido sacrificar oferecer-me pelos outros e para os outros igreja cristianismo é feito de sacrifício mas de uma forma bela de sacrifício mas de uma forma bela de uma forma de Cristo deixem-me dizer que a Bíblia é a história do homem a história da igreja como começou e como continua como corpo muitas vezes a dificuldade da igreja é que nós continuamos a olhar para a igreja na perspectiva humana e carnal e muitas vezes somos idealistas sim há um ideal de Cristo mas deixemos frufruz e gaitinhas como se chama dizer como é que isto dizem deixemos de conversa mau para bem dormir deixem-me fazer esta pergunta quem é que matou Abel quem é que matou Abel quem era Caim não era aquele cão que passou Caim 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 seu irmão quem é que matou Abel foi o seu irmão quem é que vendeu José seus irmãos este aqui vocês não conhecem quem é que expulsou Jefté Jefté foi um guerreiro valente há no livro de juízes na terra de Gilead foi expulso pela sua própria família os seus irmãos quem é que sentiu inveja e tentou desvalorizar David os seus irmãos quem é que ficou zangado com a volta do filho pródigo o irmão quem é que rejeitou o Messias o seu povo os seus irmãos a Jesus quem é que negou Jesus e o abandonou talvez temos de tretas deixemos de óculos cor-de-rosa a Bíblia a Bíblia está cheia de história a história de como é que é Deus no meio de gente imperfeita a história de um Deus que não ficou por isso paralisado àqueles que foram rejeitados Deus os elevou os abençoou os fez prosperar porque no meio da rejeição ficaram com o coração certo fizeram o que era certo e quem os tratou mal? ah Deus veio lá de cima com um pau de marmeleiro nada disso Deus ainda assis a Seu Misericórdia e os reconquistou e os restaurou a Bíblia é a história de Deus e de um povo humano cheio de complicações nas relações entre os seus irmãos mas o propósito Deus sempre se cumpriu sempre se desenvolveu e a Igreja está viva e de pé mas eu acredito que a Igreja pode ir muito mais longe se nós queremos ver a glória de Deus reparem muitas vezes nós procuramos a glória de Deus sem construir os alicerces sem construir a atmosfera sem construir a base onde Deus ordene a bênção e vida sem construir a base onde Deus ordene a bênção e a vida sim, Deus procura a união mas essa união constrói-se muitas vezes a partir da confusão dos choques, dos conflitos das incompreensões das rejeições das estupidez natural Igreja é isto Igreja nós não chegamos aqui e vestimos um fato branco e alugamos umas asas e entramos aqui com os olhos esbugalhados e entramos à Igreja com olhos abertos e entramos Aleluia Glória ao Senhor e tal e depois quando saímos dali prendermos a roupa no bengaleiro vamos embora não, a Igreja é feita Deus no meio Deus fazendo-se carne para que nós a carne nos tornemos Cristo mas isto exige sacrifício isto exige conflito isto exige conflito percebemos meus irmãos que é essa a beleza do sacrifício de Jesus percebemos a necessidade de deixarmos de ser egocêntricos para sermos cristocêntricos mágoa virá ferida virá incompreensão virá mas quando nós temos no centro da nossa noção e convicção que nós somos Cristo em corpo nós lidamos com a nossa ferida nós perdoamos nós conversamos podemos pontualmente dar uma cabeçada não estou a recomendar isso mas no fim eu aprendi há uns anos atrás com o pastor João Martins e ele falava acerca do desafio jovem lá embaixo no centro dos homens no centro principal e ele diz que aquilo às vezes era uma confusão eram todos irmões eles oravam eles estão a construir o reino trazendo gente das drogas para a vida mas ele diz que de vez em quando levantava-se lá com cada onda mesmo entre os colaboradores e eu nunca me esqueci disso e ele diz quando a coisa começava a complicar ele enfiava toda a gente dentro de uma sala fechava a porta a chave e guardava a chave e ele dizia agora ninguém sai daqui até estar tudo resolvido eles choravam e gritavam e mandavam vir uns com os outros mas saiam dali com tudo resolvido tudo encendido e tudo rendido aos pés de Jesus mais importante é a vida de Cristo e então abriam a portinha e seguiam a vida até à próxima crise oh glória sei lá ainda tenho mais dois pontos mas eu não vou esticar deixem-me dizer que isto isto treina-se e este tipo de coisas temos de treinar para pratica-se temos de praticar ultimamente talvez dois anos para cá várias pessoas têm dito o pastor está diferente o pastor mudou sei lá e qualquer coisa mais paciente mais tolerante o seu coração e sim tal e coisa deixem-me dizer muito tempo de exercício e prática e Cristo está lá conosco porque quando ele vê que nós fazemos dele a prioridade e a sua igreja como consequência dessa prioridade ele vem e ajuda-nos a cada vez nos tornarmos mais como ele então quando o outro começa a armar em parvo então quando o outro está sendo desculpado com nós normalmente a atitude mais normal é ou damos logo assim um pudim instantâneo oh irmão a palavra diz e é verdade que a palavra diz mas às vezes usa-se isso da maneira errada tirando esta a mais usada eu fico ressentido eu fico magoado eu desapareço e eu fujo e eu abandono vocês sabem que 90% das pessoas que hoje não estão a viver igreja já tiveram igrejas e saíram na maioria das buscadas não estão lá porque fugiram à confrontação sem confrontação não passamos de nível oh igreja é melhor que o Super Mario o Dragon Ball todos esses jogos digitais nós subimos de níveis nós subimos de patamar cada vez que decidimos sacrificar a nossa vontade de partir o outro todo de desfazer com aquilo que nos apetece dizer e agirmos como Cristo igreja é edificada a igreja cresce e a igreja é glorificada e termino só lendo o último ponto em Filipenses capítulo 3 últimos 11 versículos vamos lá igreja é fruto de sacrifício vida é fruto de sacrifício construção é fruto de sacrifício não digas nada quanto ao mais irmãos meus regozijai-vos no Senhor não me é penoso a mim escrevermos as mesmas coisas e a voz vos dá segurança acautelai-vos dos cães e aqui os cães não era isto aqui se não inalou os animais vem aqui e chatear-nos a cabeça daqui acautelai-vos dos cães mas os cães aqui tinha a ver com pessoas pessoas com maus fígates gente que andava ali mesmo para fazer a folha à igreja porque também usava acautelai-vos também dos maus obreiros acautelai-vos da falsa circuncisão atenção que Jesus não está a dizer rejeitem-nos e este é um erro de religião e aqueles desgraçados miseráveis vão para o inferno não Jesus está através de Paulo a dizer tenham que lidar com eles saibam lidar com eles não os rejeitem nem fujam deles agora percebam-nos é importante discernir o espírito que está neles e conduzi-los para aquilo depois diz acautelai-vos da falsa circuncisão porque é que Paulo estava a dizer isto porque a questão estava aí alguns pseudo-cristãos mas que ainda viviam na lei estavam a tentar entrar na igreja e convencer o povo a voltar aos rituais da lei de Moisés e era disso que se tratava e depois Paulo continua a dizer no versículo 3 porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne já lemos há um tempo atrás que o batismo das águas é manifestação exterior da circuncisão do coração mas aqui há um nível superior ele diz que a circuncisão somos nós próprios nós quem quem serve a Deus em espírito e não confia na carne e não confia na carne e depois no versículo 4 ele diz se bem que eu até poderia confiar na carne se algum outro julga poder confiar na carne sou eu porque é que ele dizia isso? porque não havia homem mais zeloso que Paulo ele era zeloso de cuidar da lei ele era tão zeloso com aquilo que era a noção dele de Deus que assim que abria a época de caça ao cristão ele saía com seus caçadores e as suas raposas e ia caçar cristãos em vários sítios porque ele era mesmo zeloso e ele fazia aquilo de coração e depois ele descreve aqui porque é que ele acha que se fosse para confiar na carne ele seria o primeiro e ele dizia isso se alguém tivesse de acreditar ou de confiar na carne ele seria o primeiro versículo 5 e 6 diz foi circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim e Hebreu de Hebreus quanto à lei fui fariseu mais coisas quanto aos zelos persegui a igreja quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível Paulo ele dizia isso no entanto ele dizia mas volta a repetir mas o que para mim era lucro passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo versículo 7 versículo 8 agora era o 7 não aqui versículo 8 ah sim versículo 8 sim na verdade tenho também como perda todas as coisas mas isto isto é chegar a um patamar e o que Paulo está a dizer é que para ele o conceito de sacrifício não era estranho antes era por uma devoção a uma lei que era imposta que devia ser cumprida agora Paulo tem um sacrifício mas um sacrifício que nada tem a ver com ele tem a ver com Cristo igreja sim na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo qual sofri sacrifício a perda de todas estas coisas e as considero como refugio para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé para conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição e participação dos seus sofrimentos conformando-me a ele na sua morte para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos Paulo está aqui a falar meus irmãos acerca do lucro do sacrifício o lucro do sacrifício de Paulo não era mais o mérito pessoal era o desejo de amar a Deus agradar a Deus obedecer a Deus e ter recompensa celestial então o livro Filipenses Paulo fala-nos muito acerca do conceito de sacrifício e não esquecer que a epístola de Filipenses é o livro mais alegre Paulo fala tanto sobre a alegria sobre o gozo e esta é a diferença do cristão eu recebi vida de Deus através do seu sacrifício e hoje transformado eu me dou em sacrifício de vida e por vezes isso pode me doer na carne porque dá trabalho porque existe sacrifício mas há um gozo que se manifesta dentro de nós que é a alegria de edificar um irmão a alegria de trazer alguém para Cristo alguém de ir buscar alguém que está magoado ferido que se perdeu por aí alguém que precisa ser amado alguém que precisa ser reconduzido a Cristo isto é ser Cristo e quando toda a igreja entende isto aí a igreja cresce deixem-me dizer o que é que Luís Miguel hoje crê eu creio no poder do Espírito Santo eu creio no poder do Espírito Santo eu creio no falar em línguas eu creio nos dons escritos lá em Coríntios e acredito que Deus não está limitado a nove dons Deus é muito mais e eu acredito na ressurreição dos mortos eu acredito em milagres eu também ainda bem levanta-te e anda pronto desculpa desculpa é o entusiasmo sim ok eu acredito e desejo e quero e precisamos de desenvolver esses dons que já estão em nós eles estão em nós mas deixe-me dizer sinceramente depois de ler a história da igreja depois de viver vários períodos da vida da igreja igrejas que basearam o seu crescimento igrejas que têm suas bases de crescimento unicamente na manifestação de supernaturas nessas áreas mas descuraram a sua identidade enquanto Cristo a importância da casa do corpo a importância do outro se o outro não está bem eu não posso estar bem se o outro está triste eu tenho que chorar com ele e se o outro ganhou a loteria eu peço-lhe o dízimo e eu me alegro com ele igreja é família em movimento às vezes anda tudo à estalada mas reconcilia-se ama-se perdoa-se atura-se suporta-se e a igreja cresce e a igreja cresce e deixo-me dizer os dons do Espírito essencialmente está lá em Coríntios são dados para a edificação do corpo as pessoas são atraídas é por o facto de nós somos uma casa e uma identidade de amor mas se isso estiver bem definido no nosso coração na nossa vivência o resto vai começar a manifestar-se Deus vai começar a libertar o seu Espírito de uma maneira diferente e nós vamos ver um reacendimento do sobrenatural visível porque há o sobrenatural não visível que é aquilo que acontece dentro do nosso coração então este glória eu amo mesmo mais do que amo gramo o que é que tu amas? igreja queridos se nós percebêssemos a paixão de Cristo pela igreja nós não desprezaríamos um só irmão nós não passaríamos ao lado ninguém sem fazer nada nós teríamos cuidado quando entramos saímos nos reunimos ou não quando lá fora ter uma palavra ter um gesto porque isto é igreja porque isto é igreja isto não é que tens que fazer ou és ou não és isto não é uma questão de fazer é uma questão de ser e sei que custa mexe com o nosso orgulho a nossa arrogância a nossa independência mas perdão tem que lá estar e termino dizendo referindo uma frase que eu publiquei no outro dia no Facebook cristão que perdoa é um cristão feliz cristão que não perdoa não existe não existe porque a marca principal que veio de Cristo para nós nós dois estamos aqui ou em qualquer outro lugar mas nós dois estamos em Cristo porque ele nos perdoou antes de eu saber o que tinha para ser perdoado antes de eu conhecer Deus antes de eu pedir perdão ele já me tinha perdoado e é assim que nós temos que viver da mesma forma como Cristo vive Deus não quer tu vais à Bíblia agora tem que seguir a regra número um e a regra número dois não Deus quer que tu conheças a Jesus Cristo o seu coração por ti e te deixes em ser disso e de forma natural te tornes um imitador dele aliás eu diria mais porque a palavra imitador no nosso contexto é uma coisa que a gente faz por imitação quando falamos apenas para imitar outras pessoas quando falamos aqui sobre imitadores de Cristo é sermos Cristo ele é a cabeça e nós somos o corpo e a cabeça está lá no corpo e a cabeça não fica ali e o corpo está aqui e o corpo espalha-se por todo lado isto é o corpo isto é o corpo isto é a cabeça e isto é a cabeça ok e claro ele continua a funcionar porque isto também faz parte da cabeça não é? mas olha agora vemos aqui a ideia sabe o maior inimigo da igreja é o diabo como a gente sabe e aquilo que ele faz é vir à cabeça e dizer mal do corpo faz lembrar às vezes daqueles irmãos queridos chegam ao pé de nós não nos olhem nos olhos diz assim epá estás mais gordo metes os pés para dentro toda a sorte feito e Deus está na causa de defendermos a cada um de nós porque ele deu a sua vida e continua a dar a vida pela igreja então vamos ser igreja vamos ser Cristo porque somos corpo de Cristo vamos agir como Cristo se o nosso coração nos levar para aí vamos fazer sacrifícios pelo crescimento do corpo pela edificação do corpo porque onde há amor onde há essa unidade onde há esse espírito onde há esse cuidado cada parte tem igual cuidado uns pelos outros diz a palavra de Deus que é inevitável que a sua igreja cresça é inevitável nós podemos passar vinte, cinquenta anos a dizer Deus que a tua igreja cresça e Deus ouve a nossa oração e Ele vai fazê-lo mas Ele começa por mudar as nossas vidas a nossa visão do que é que é a igreja Ele vai transformar a nossa atmosfera e quando estivermos prontinhos porque aprendemos a cuidar da família estamos prontos para receber multidões de novos bebés é assim que eu creio somos igreja somos casa de Deus juntamente com os nossos irmãos em todo o mundo minha responsabilidade é por este ano bem aqui mas é importante que a gente perceba que somos igreja é disso que se trata nós vivemos igreja o nosso maior culto a Deus é aquilo que fazemos uns aos outros ou não a nossa maior adoração não é a atmosfera que conseguimos gerar com uma música é como eu trato o meu irmão há uma coisa nova não está na Bíblia se eu digo que ama Deus mas preso o meu irmão sou mentiroso ele não está a dizer que eu intencionalmente sei que estou a mentir mas estou a viver uma mentira convencido estou a viver uma verdade porque aquilo que faz de mim um salvo conforme lemos em Filipenses a operação que desenvolver da minha salvação tem a ver com o quanto eu sacrifico pela edificação do outro então isto com certeza mexe com todos nós em alguma área da nossa vida com certeza isto nos chama para a frente da batalha para que todos nós possamos voluntariamente assumir essa identidade e dizer meu Cristo meu Senhor eu amo o teu corpo e eu vou cuidar do teu corpo e eu vou cuidar e eu vou cuidar e eu vou cuidar